amigos douglas rodrigues mais uma vez aqui agora com o jogo marvel tornei de campeões vou fazer aqui uma um vídeo com luta versus beleza não sei como é que vai sair só sei que vou mostrar pra vocês aí o modo versus é uma galera meia pesada e quando pega bater fala pra você viu mas vale a pena viu pessoal vamos lá electo contra putz esse cara é bem chato comecei apanhando que beleza ele fica invisível assim você não consegue bater nele não biché bem chato mas aqui já foi a próxima agora beleza galera espero que gostem do vídeo se inscrevam no canal antes eu postei alguns vídeos de league for speed no limits espero que gostem também beleza e tamo aí voltamos ativo peço desculpas por algum eu fiquei um tempo parado eu vou de volta aqui vou trabalhar aqui pra deixar você mais informado com os jogos é um jogo bem legal é um gráfico impressionante é um jogo que você pode jogar tanto sozinho quanto com amigos beleza pra quem nunca jogou o marvel tornei de campeões é um jogo que você pode montar uma aliança ou então entrar em uma aliança entendeu é um jogo bem legal é um jogo que você consegue montar uma aliança com 30 membros e aí você consegue nesse jogo é ganhar conselho quem for entrar quem nunca jogou baixar um jogo é de graça viu galera não tem custo algum tem muito custo se você quiser investir né existe custos aí se você quiser investir e fazer um gasto ali você conta em risco mas fora isso é um jogo muito filé como vocês podem ver jogo muito legal eu tô deixando esse vídeo aqui pra vocês pra vocês verem que a jogabilidade dele é muito legal tá vendo então como eu tava dizendo eu vou que você pode aí investir com 30 membros você consegue aí montar uma boa aliança eu consigo também quem quiser participar de de ter uma aliança mais focada é melhor montar uma aliança e conseguir o whatsapp de todo mundo eu vou tentar mostrar pra vocês rapidinho aqui não sei se vai dar ou não eu vou verificar aqui eu vou sair aqui agora e vou mostrar pra vocês o que pode ser feito beleza mais ou menos por cima rapidinho como é que funciona eu já fechei aqui alguns marcos né não foram muitos eu vou só sair aqui e vou mostrar pra vocês rapidinho como é que funciona esse jogo deixa eu ficar um pouco longo aí sem não não fiquem chateados beleza galera vou colocar aqui também vou mostrar meus heróis pra vocês e aí espero que vocês curtam aí beleza já joga esse jogo há muitos anos ele deu início no ano de 2015 e assim a gente eu baixei ele em 2015 e aqui estamos esses aqui são meus heróis beleza a sequência aqui mostra os mais fortes na frente e aí vocês podem ver que ele tem muitos heróis aqui pra aprimorar mas o problema é que você só consegue aprimorar um porque tem os recursos que você gasta então aí tem que ficar focado e juntar mais recursos pra ver se consegue aprimorar mais de um entendeu aí tem os cinco os quatro estrelas os três estrelas os duas estrelas e os uma estrela né então de acordo com o grau de cada um você vai aprimorando e vai trabalhando com eles aí né esses aqui que estão com essa estrelinha verde já são aprimorados ao máximo eles não sobem mais nada entendeu pode verificar aqui pra baixo são os que ainda faltam entrar no jogo né tipo eu não tenho então vou chegar aqui até o fim da lista pra vocês verem aí quais são os heróis que ainda faltam eu conquistar e eu conseguir beleza tem a opção de você conseguir ele em cristal premium cristal de três estrelas quatro estrelas duas estrelas uma estrela aquela história é é um jogo bem bem viável bem legal a jogabilidade vai de cada jogador claro né é isso aí vou mostrar aqui pra vocês como é que é aqui você consegue edificar as lutas do lutar ali aqui tem missão de história beleza eu já fiz esse aqui estão 100% tô nessa aqui que é a minha puxada né já fiz duas 100% tem mais duas aqui uma pra terminar e outra pra abrir ainda que tem que ir desbloqueando certo pessoal pra cá eu nem vou que tá bloqueado ainda não consigo entrar mesmo com o tempo que eu tô jogando mas é não é fácil não aqui eu tô aqui eu tô contando um evento aqui não vou entrar agora porque eu não tenho acho que até já tem ali mas não vou entrar agora pra não esse aqui é o modo versus qual que você pode você pode tanto um contra um quanto três contra três tem as recompensas que você pode ganhar né aí você escolhe qual modo você quer jogar né tem um tempo né aqui ó você pode ver aqui em cima são dois dias e cinco horas no tempo e aí você verifica qual você quer entrar e você entra tem tudo dizendo com quais você pode entrar beleza pessoal bom vou encerrar meu vídeo por aqui agradeço muito a todos aí pela compreensão meu muito obrigado e valeu